Bom, bom dia a todas e todos. Eu sou a Luciane, sou doutoranda em Filosofia pelo PPG da Unicinos, com bolsa Capes ProEx. Eu sou, inclusive, concluinte, eu estou prestes a entregar o texto da tese, então, obviamente, eu não pretendo apresentar hoje trechos da tese antes de defendê-la. O que eu preparei para apresentar no nosso seminário é, na verdade, uma modesta análise exegética, assumidamente exegética, de um conceito que é muito importante para a fenomenologia russerliana, com a qual eu tenho trabalhado nos últimos anos. E essa exegese, então, está relacionada com a explicitação da centralidade do conceito de intuição para a ciência eidética de Russerl. Então, para nós compreendermos em que consiste as especificidades metodológicas do conceito de intuição para a fenomenologia russerliana, são pressupostos vários conceitos e várias problematizações internas ao pensamento do Russerl. Eu me proponho aqui, então, a traçar alguns caminhos que são possíveis de fazê-los dentro do tempo que eu tenho para fazer a apresentação. Então, um pressuposto mais geral é o de que Russerl caracteriza a fenomenologia como, não como ciência de fatos, como é o caso das ciências naturais, mas como ciência de essências. Então, essa é uma caracterização geral, já do termo ciência eidética, que nada mais é do que uma ciência de essências. É também importante considerar que as motivações metodológicas originárias que levam Russerl a fundar o seu pensamento como fenomenologia, então, é importante considerar que ela é fundada a partir de uma posição crítica ao naturalismo e ao psicologismo, e também há uma série de críticas que Russerl elabora para as epistemologias modernas. Então, eu acho que também é muito comum as pessoas confundirem alguns dos conceitos russerlianos com as epistemologias da modernidade, especialmente com Kant e Descartes. Russerl é acusado de ser um cartesiano e, na verdade, ele tem uma série de conceitos que o distanciam desses pensadores, então, a intuição é um deles e, por isso, ela é um dos componentes teóricos que nos permitem compreender como que a fenomenologia supera essas epistemologias precedentes e se constitui como uma das linhas do pensamento da filosofia contemporânea mais significativos. Então, a intuição é também um elemento central para a fenomenologia russerliana, e, aqui, o meu recorte exegético é, na verdade, o de tentar, então, pensar em uma certa continuidade entre dois dos diferentes períodos da fenomenologia russerliana, porque Russerl foi um autor que revisou constantemente o seu próprio pensamento e... Então, a gente faz referência a diferentes períodos do pensamento do Russerl, então, aqui eu trago duas obras de dois dos principais períodos do pensamento dele. Primeiramente, eu considero, então, a caracterização do conceito de intuição nas investigações lógicas, em específico, a sexta investigação, e também penso, então, a obra que é onde ele caracteriza a sua ciência e dética de modo mais específico, que é, então, Ideias 1. E esse também, eu preciso dizer, não é um grande esforço exegético da minha parte, porque essa continuidade entre esses dois períodos é uma indicação feita pelo próprio Russerl na introdução da sexta investigação. Ele diz, inclusive, que muitos dos equívocos interpretativos dos seus críticos feitas em relação à sua vida, de uma virada transcendental, poderiam ter sido evitadas se eles tivessem compreendido adequadamente o que ele estava considerando como intuição já nas investigações lógicas. Então, o meu objetivo geral, a partir desse contexto teórico, é explicitar a relevância do conceito de intuição para a ciência e dética de Russerl, e os caminhos metodológicos que eu utilizo para fazer essa explicitação é, primeiramente, a demonstração de como Russerl se distancia de alguns aspectos das epistemologias modernas, como a de Locke e a de Kant, principalmente, porque aqui o Kant é mais significativo, porque ele utiliza também o conceito de intuição na sua epistemologia moderna, só que num conceito diferente, vinculado ao nível empírico. E Russerl pretende, justamente, ampliar esse conceito. O segundo passo é, então, apresentar as correspondências internas entre a caracterização da intuição russerliana nas investigações lógicas e em ideias 1. Então, a partir dessas condições, eu tenho, então, como caracterizar, propriamente, em que consiste a ciência e dética russerliana. Então, como eu já tratei, Russerl caracteriza a fenomenologia como uma ciência de essências, então, uma definição do que seja essência é importante, e Russerl apresenta essa definição em ideias 1, ou seja, a essência é aquilo que se encontra no ser próprio de um indivíduo, como o que ele é, mas cada um desses, o que ele é, pode ser posto em ideia. A intuição empírica ou individual pode ser convertida em visão de essência. Então, com essa definição, está também já explicitado que existe uma relação entre o nível da facticidade e o nível das essências, da visão de essência, que é realizado em nível transcendental nas vivências de consciência. Então, os aspectos mais significativos, de modo muito resumido, sobre a já mencionada superação das epistemologias modernas, que é feita por Russerl, é, então, a crítica à epistemologia de Locke, em que o conhecimento é atrelado às dinâmicas psíquicas internas da percepção. Então, nesse sentido, para que haja uma correspondência conceitual entre consciência e mundo, ela implica um processo inferencial. A gente precisaria, assim, fazer uma remissão às nossas experiências sensitivas, de modo em que estaria sendo, então, iniciado um ciclo sem fim, né? E a intuição é pensada por Russerl justamente como esse elemento que vai colocar a consciência numa relação imediata com o mundo, sem a necessidade de apelar para um processo inferencial. Então, outra crítica significativa é justamente ao conceito de intuição, que é utilizado por Kant, só que Kant vincula a intuição ao nível das experiências empíricas. E para isso seria, então, necessário uma ampliação desse conceito, justamente para evitar o dualismo que acaba resultando do transcendentalismo kantiano entre a sensibilidade e o entendimento. Então, nós precisaríamos de um outro elemento para fazer essa vinculação conceitual entre os dados que são experienciados perceptivamente, sensitivamente, e aí, posteriormente, nós teríamos uma vinculação racional do entendimento intelectivo. Um percurso teórico interno da formulação e da caracterização do conceito de intuição, como eu já mencionei, e que aqui interessa para esse trabalho, é o conceito de intuição utilizado nas investigações lógicas, onde Rússio apresenta a sua conhecida ampliação do conceito de percepção, a partir da qual o desenvolvimento intencional dos vividos ocorre não apenas por meio da percepção simples, que são os dados originários, sensitivos, mas também por meio da intuição categorial, que são os dados formais. Então, nesse sentido, a intuição, nós, quando nós experienciamos os objetos, nós já temos condição de experienciá-los já na sua objetividade, sem a necessidade de fazer como os empiristas fazem, que é de fazer uso do método indutivo, onde a generalização é realizada após a experiência reincidente e repetitiva do mesmo objeto. Então, isso é a intuição categorial. Nós experienciamos a objetividade das coisas já na primeira experiência. Isso em investigações lógicas. Em Ideias 1, justamente o período onde vai haver a polêmica virada transcendental russeliana, e muitos intérpretes dizem que em investigações lógicas a fenomenologia tem uma orientação muito mais realista, e em Ideias 1, então vai haver essa virada transcendental, e tem-se a interpretar a fenomenologia nesse período como sendo fortemente idealista, porque aí ele introduz uma série de conceitos, que é o conceito de redução fenomenológica, redução edética, e é como se a fenomenologia intensificasse um certo introspeccionismo, que é errado essa interpretação. E aqui, então, em Ideias 1, o conceito de intuição se mantém como conceito importante, e aqui nós temos duas diferentes modalidades de intuição, que é, então, a intuição individual e a intuição eidética. Então, justamente nesse período é que Rússio vai introduzir esse conceito de eidético, de essência. Na sexta investigação, nós temos, aqui para detalhar um pouco melhor esses conceitos, a intuição sensível, que justamente se refere ao nível da sensibilidade, da percepção dos objetos na sua individualidade, porque a empiria está implicada também, não é que Rússio se opusesse ao nível empírico, não, a empiria, ela está, ela é parte do desenvolvimento intencional dos vividos, mas ela não é, a fenomenologia não está presa metodologicamente à experiência, como era o caso das teorias empiristas, e mesmo como é utilizado nas ciências naturais. Então, para isso, é configurada uma nova modalidade de intuição, que é a intuição categorial, que refere-se à apreensão imediata do universal, sem que seja preciso apelarmos para um procedimento intuitivo, desculpem, indutivo, como eu já falei anteriormente. Em Ideias 1, então, já na formulação da sua ciência e dética, nós temos, então, esses outros conceitos de intuição, que é a intuição empírica ou individual, e aqui há uma certa correspondência, então, com o que Husserl havia chamado, na sexta investigação, de intuição sensível, porque aqui também é o momento em que a percepção traz o objeto à sua doação originária, ou como o próprio Husserl chama, o objeto é experienciado em carne e osso, na sua presença, e, então, ele traz essa intuição de essência, ou eidética, que é, então, onde nós temos essa visão de essência em nível transcendental, em nível de vivência, de consciência, e ela aqui, então, não depende, como investigações lógicas, de que o objeto tenha sido dado em experiências anteriores. Dois minutos. Porque aqui, então, nós temos uma forte influência de atos de consciência, como a imaginação, por exemplo. Então, os aspectos propriamente, caracterizando, né, como eu falei, que seria o último passo, a ciência eidética russerliana, pressupõe, então, as questões de que a fenomenologia transcendental não é uma ciência de fatos, mas ciência de essência, ela pressupõe a redução fenomenológica, a hiporré, né, que apareceu até em algumas apresentações anteriores, ela é pensada por Rousseau na sua configuração contemporânea, né, porque já é um conceito utilizado no ceticismo antigo, em contraste com o naturalismo e a redução eidética, que possibilita a passagem da universalidade fática para a visão de essência. A ciência eidética é fundamentada pela interseção entre as duas intuições mencionadas, de maneira que é parte da intuição de essência, que na sua base constitutiva haja intuição individual, no entanto, em nível transcendental, a apreensão de essências poderá contar também com as intuições não empíricas ou de intuições meramente imaginárias. Dá tempo de fazer as considerações finais? Rapidamente. Então, considerei que o tratamento urseliano da intuição presente na cesta de suas investigações lógicas, bem como o papel da intuição no seu marco da virada transcendental, o Ideias 1. A partir disso, considerei a centralidade desse conceito para a sua ciência eidética, que é uma das principais caracterizações conceituais da fenomenologia originária, isto é, da fenomenologia através de suas motivações metodológicas fundantes. E, então, uma das conclusões é que, se nas investigações lógicas encontramos uma abordagem mais realista em Ideias 1, a centralidade da intuição é ainda mais acentuada na medida em que poderá operar a partir de outros atos na dinâmica de objetivação fenomenológica, como a imaginação, por exemplo, e isso é uma consequência direta da introdução das reduções. Muito obrigada. Muito obrigado, Luciane. Então, a gente abre agora cinco minutos para perguntas do público ou de quem está online. Então, repetindo a pergunta, a questão da intuição, se ela pode ser usada para a esfera valorativa, estética, moral, por exemplo, bom, belo, certo e errado, se a gente pode intuir esse tipo de conceito ou se serve só para objetos físicos, empíricos? Bom, obrigada pela pergunta. Bom, na verdade, a intuição, esse acesso ao fluxo intuitivo das nossas experiências, ele pressupõe a suspensão dos objetos naturais, em especial, a intuição eidética, que é a principal modalidade de intuição que eu utilizo no meu trabalho. E há algumas tentativas de explorar os atos de consciência imaginativos para pensar uma perspectiva estética a partir dessa análise intuitiva que é feita por Rousseau. Então, eu diria que é possível explorar esse conceito para pensar uma dinâmica mais criativa, mas aqui também é importante considerar que a imaginação para Rousseau, ela não é, especialmente porque a fenomenologia é uma teoria do conhecimento, principalmente, então ela não é um livre imaginar, assim, que em geral é o que a gente encontra numa perspectiva mais estética, então ela pressupõe uma volta às definições, às definições ontológicas, de certa forma, dos objetos, então ela, existe um certo compromisso da imaginação com o conhecimento e com a visão de essência das coisas, mas aí isso também poderia ser, de certa forma, aproveitado pelos estetas, enfim, e pela questão da moralidade, há também alguma possibilidade de explorar essa questão por uma perspectiva mais ética também, mas eu acho que as obras que eu utilizo aqui, eu acho que em geral explora-se uma perspectiva ética na fenomenologia a partir da crise das ciências europeias, porque, enfim, Rousseau vai acrescentando sempre novos elementos, mas essas obras que eu utilizei aqui não há propriamente essa abordagem mais ética, social, então, não sei se respondo. Então, muito obrigado, Luciane. e aí Obrigado.